Não sei tão bem que me conheces Se me aceitam, me levanto Não conhece meus pensamentos E é negado por que amando Sabem todos os meus passos Ainda que a gente falava Sei que o mundo me conhece Senhor, eu sei que tu me soltas 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 Eu vou me sentar em volta Suas mãos em mim rebotam Não há pensamento de que eu não sei Não há pensamento de que eu não sei Se eu sou uma pessoa Eu vou me sentar em volta Senhor, aqui está a minha cama Sei que a Lívia também me ama Senhor, eu sei que tu me amas 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 Amém Obrigado.